Em meio a mais grave crise enfrentada no Grupo Globo, o anúncio de uma live a ser realizada nesta quinta-feira em circuito interno com o CO do Grupo, deixe em alerta funcionários da empresa. Com a onda de demissões e corte de gastos que vem ocorrendo desde o início da crise, no final de 2019, a notícia da live está causando preocupação e especulações entre os funcionários. Nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho, anunciou que a partir de 1º de fevereiro de 2022, o Grupo Globo e o Globo terão novas lideranças. João Roberto Marinho assumirá a presidência do Grupo Globo e Paulo Marinho, hoje diretor de canais da Globo, comandará a Globo. Com isso, Jorge Nobre, que estava nos respectivos cargos desde 2010, deixará o comando. Não se sabe ao certo o que seria causado, essa mudança brusca. Lutando para superar as dificuldades, principalmente financeiras, a Globo cortou gastos, contratos e salários, dispensando parte do seu elenco de artistas e reduzindo drasticamente o salário de algumas estrelas, como o narrador esportivo Galvão Bueno, que teve seu salário cortado em mais de 80%. Mesmo assim, a emissora registrou, no primeiro semestre deste ano, um prejuízo de 144 milhões de reais, fonte Jordão da Cidade Online.